No início do ano, voltam as aulas e muitos pais precisam buscar matrículas em escolas e creches. Porém, pode ser que não haja vagas e aí é preciso seguir algumas orientações. Veja quais são essas dicas na reportagem a seguir. Está na lei. A matrícula escolar na rede básica de ensino é obrigatória para crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos. Matricular os filhos é um dever dos familiares, que também devem acompanhar o desenvolvimento da criança na escola. O Estado, por sua vez, deve possibilitar os estudos de todas as crianças e adolescentes, oferecendo vagas, materiais e o transporte até a escola para aqueles que moram em regiões distantes. O descumprimento desse dever, por parte da família ou do Estado, indica uma negligência contra a criança ou o adolescente. A partir de 4 anos, deve ser o pai responsável da criança buscar a unidade de ensino, de acordo com o município, a região, como se é feita a matrícula, se é um local, se é diretamente na escola, para matricular o seu filho, o seu responsabilizado. E ele poderá até sofrer, eventual, primeiramente uma sensibilização, uma notificação para que ele realize essa matrícula e, se não fizer, num tempo adequado, poderá até ser responsabilizado por abandono intelectual. Então, porque é direito da criança e, unicamente, vai ser exercido se o seu responsável buscá-la. Ainda que não seja uma obrigação dos familiares, a creche é um serviço essencial para quem tem crianças de 0 a 3 anos e precisa deixá-la sob o cuidado de um responsável. De acordo com o STF, o ensino, em todas as suas fases, incluindo o infantil, é um direito de todos. Quando se trata de crianças abaixo de 3 anos de idade, 3 anos completos, abaixo de 4 anos, é os pais, é os responsáveis que decidem, devem verificar se vão fazer a matrícula ou não na rede de ensino, então, buscar a creche para o seu filho. E, uma vez, eles decidindo, não, é necessário, ela precisa, por qualquer situação da família, a socioeconômica das famílias entende que a criança deve estar na creche, deve ficar na creche, essa vaga deve ser ofertada pelo município. Então, deve existir um estudo, um planejamento, para que todas as crianças que demandem creche, não são todas as crianças, mas aquelas que precisam estar na creche, tenham esse direito fundamental assegurado. Para matrículas recusadas em colégios municipais e estaduais, para crianças de 4 a 17 anos, o defensor explica que há uma falha mais grave e órgãos como o Conselho Tutelar e as Secretarias de Educação do município e do Estado podem ser acionadas. Um primeiro órgão que pode ser acionado e existe em todos os municípios são Conselhos Tutelares. Eles são órgãos que existem para zelar pelos direitos. Embora sejam órgãos municipais, eles não estão vinculados diretamente à administração municipal, eles têm autonomia no seu agente. Então, eles podem cobrar, podem demandar, podem oficiar, para que todos os direitos da criança e do adolescente, não apenas de educação, mas estamos falando aqui disso, sejam assegurados. E caso a escola infantil recuse a matrícula, é importante registrar essa solicitação. Alguns municípios disponibilizam esse serviço por meio de aplicativos ou sites. Nesse caso, um print da tela com a solicitação pode servir como prova. Abaixo de 3 anos, a mesma coisa. Caso a pessoa busque e age a negativa, age a demora, fique em uma fila e não age a perspectiva de quando vai realizar a matrícula, pode também buscar o Conselho Tutelar. A Defensoria Pública também age. Então, onde tem um órgão instalado, a Defensoria Pública, que está em dezenas de comarcas no estado do Paraná, o pai responsável pode procurar a Defensoria Pública, levar a Defensoria à sua demanda, à sua questão, e a Defensoria vai verificar qual é a melhor estratégia para garantir o direito da criança. Em todos os casos, os problemas devem ser solucionados por meio da conciliação com os órgãos mencionados. A Defensoria Pública pode agir, mas isso em último caso.